Não dá pra ver O tempo todo te esperando Sem saber se vai voltar A vida vai passando E eu Vivo pensando em você Uma noite, duas noites A semana, o mês inteiro Cada lágrima que rola Vai de encontro ao travesseiro E eu Eu não encontro você Cada minuto que passa É um ano de dor A vida fica sem graça Sem o seu amor Estrela do meu céu Preciso te encontrar Quero te dar amor Vivendo em seu olhar Por isso vou te buscar Esteja onde for O coração vai voar Chamando o seu amor Estrela do meu céu Preciso te encontrar Quero te dar amor Vivendo em seu amor Vivendo em seu olhar Por isso vou te buscar Encontro ao travesseiro Encontro ao travesseiro E eu Eu não encontro você Eu não encontro ao travesseiro Vivendo em seu olhar Com o seu amor Mexico E eu não encontro ao travesseiro Conoço um oro amor. Estrela do meu céu, preciso te encontrar, quero te dar amor, vivendo em seu olhar, por isso vou te buscar, esteja onde for, o coração vai voar, chamando o seu amor.